Bom gente, estou aqui de volta, né? Então logo mais nós teremos também bastante trabalho aqui, igual eu estava falando nesse outro vídeo aí, né? Estou acabando de aumentar um pouquinho, né? Porque é pequeno aqui, graças a Deus, acabando, o Pai Sebastião, de muita força, mas aumentamos um pouquinho, né? A gente está tentando, então... A vez está demorando um pouquinho ter essa sessão, porque a gente tem que aumentar um pouquinho aqui, né? Para ter um pouquinho de espaço, né? Muito bom. Então eu estou pelejando aqui com as graças do Pai Maior e os mensageiros. Se Deus quiser, vai dar certo aumentar e nós teremos bastante sessão, bastante cura e bastante paz para levar para todo mundo, né? E hoje mesmo também, ali para as 11 horas, eu vou rezar, pedir uma corrente também, uma corrente para abrir as portas de serviço do pessoal que está precisando ainda, né gente? Não esqueço de jeito nenhum. Então vamos pedir, mas vamos pedir com fé, né? Eu daqui, vocês daí, nós sempre pedindo com essa fé, nós alcançamos muita coisa. Nós somos uma corrente, igual eu falo, é a corrente da paz, é a corrente da fé, que vence qualquer muralha, que vocês podem ter certeza, principalmente com a benção do Pai, né? Com a benção dos mensageiros. Então nós estamos aqui. Um bandista é para isso, para se ajudar as pessoas, né? Se ajudar a abrir os caminhos, nós estamos para isso, gente. O Pai deu esse dom para nós, para nós dividir com todo mundo, com bastante alegria. Tá bom? Fica aqui, meu boa noite para vocês. Fica aqui, meu boa noite.